Bom dia rapaziada, estamos aqui no posto, galera reunida, vamos para Bueno de Andrade, primeiro encontro de Moto Brothers, é isso aí, tem pá de nave aqui hoje, o único que eu troco ideia que eu conheço muito é o Luizão, a hernia amarela, e é isso aí. Ó, o boneco ainda. Bom, vem, entra desse lado aqui, deixa eu pôr isso aqui para você. Se atrapalhando não, né? Não. Vamos com Deus, em nome do Senhor Jesus. É isso aí, galera. E agradecer a Deus por mais um rolê, estamos iniciando agora, primeiramente, sempre a Deus, devemos agradecer. E é isso aí, agradecer o Luizão aí pelo convite também, da galera dele aí. Estamos indo sentido Bueno de Andrade. Vamos de boa, porque a gente não conhece a galera com o que eles andam aí. Deve ter também bastante polícia na rodovia hoje. Agradecer a vocês inscritos, deixe seu like aí, compartilhe nossos vídeos. Vamos dar um salve lá para o nosso amigo Séril. Ele vai pegar a sua Z verde. Aquele abraço forte. A sua namorada também, quer dizer, esposa, né? Grace. Isso aí, estamos de garupa com a minha futura esposa também, a Larissa. Então vamos respeitar a minha vida e a vida dela. E a do próximo. Né? Isso aí, estamos sem luvinha de novo. Não adianta falar, não adianta criticar. O negócio está tenso. Não adianta falar, não adianta amar. Não adianta見て,calão. Sempre sinalizando Como tem bastante moto atrás É bom sempre sinalizar em qualquer forma Então nunca esqueça de dar setinha aí Lezinho iniciando, gostoso, domingão Muita moto na pista Depois a gente vai fazer uma contagem aí Pra ver aí o tanto de moto que tem Dá pra vocês verem lá na frente A quantidade de moto E atrás ainda tem mais umas duas ou três A gente vai fazer um pouco mais Aqui é a pista da 3M onde acontecem várias e várias e várias rachas aqui Se você pesquisar aí no YouTube aí você vai ver É nessa pista aqui que rola E aí os caras ficam aqui em cima da ponte Pra gravar os caras quem passar aqui primeiro Tem um escapamento só o cano do tiozão Já que vai fazer barulho faz barulho de acordo Então é isso aí galera Vamos dar aquela pauzinha aí Porque tem muito caminho ainda pra ser percorrido Firmeza? Abraço? É nóis? Fui!